Opa, e aí, beleza? Antes de tudo, qual o seu personagem de anime ou desenho favorito? Bom, o meu é Naruto, sem dúvida nenhuma. Falando em Naruto, se liga nesses desenhos aqui. Irados, né? Parece até que foram imprimidos ou algo assim, mas ó, não foi não. Esses desenhos foram feitos do zero, passo a passo, por pessoas de 7, 8, 9 e até 15 anos. Demais, né? Bom, e se eu te disser que você também pode desenhar seu personagem favorito do zero? Sem mesmo nunca ter desenhado antes. Imagina que legal seria você chegando na sua família ou mesmo estando ali ao lado do seu amigo e em poucos minutos desenhar um desenho como este. Ele certamente dirá que você tem o dom de desenhar, Mas na verdade, não existe dom, e sim técnicas e formas certas de desenhar. E agora, chama o papai e a mamãe, porque eu tenho uma oportunidade única pra você. É o seguinte, eu deixei aí no primeiro link da descrição e no comentário fixado a sua oportunidade de se tornar um verdadeiro artista e impressionar seus amigos e sua família com seus desenhos incríveis. Clique no link e aprenda todas as técnicas secretas passo a passo. Fala aí, galera! Beleza? Seguinte! No vídeo de hoje, sim, ó! Esse vídeo... Calma aí, calma aí, calma aí! Esse vídeo aqui é muito importante, galera! Por quê? Nesse vídeo aqui, você vai estar podendo sair, cara! Não, não! Pensa comigo! Olha, imagina que legal! Tu entrar no vídeo sem premium, sem passe, sem nada e tu sai cheio, cheio, cheio dos passes, tudo de graça, cara! Muito louco, né? Então, sim, pessoal! Eu vou estar fazendo isso neste vídeo aqui! Olha que demais, cara! Mas, enfim! Pra tu participar vai ser simples! Eu vou estar explicando tudo certinho aqui, beleza? Como você, do outro lado, vai estar podendo pegar premium, vai estar podendo pegar o passo do carro, o passo do cavalo, todos os passes aí, totalmente de graça! Pra quem não sabe, inclusive, eu tenho todos, cara! Eu tenho todos, 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 todos que você imaginar, né? E, cara, é bem legal, né? É bem legal a gente ter todos os passes, porque a gente consegue fazer tudo o que a gente quiser do Brookhaven! Inclusive, pessoal, eu vou estar fazendo aqui algumas coisinhas enquanto eu vou explicando pra vocês como vocês vão estar fazendo pra ganhar tudo isso de graça, beleza? E é sim, pessoal! É de graça! Não precisa gastar nada! Relaxa! É um agradecimento meu pra vocês, fechou? É, basicamente, eu vou estar tentando fazer isso todo final de mês, beleza? Vou estar tentando premiar vocês aí todo final de mês pra ser bem bacana, né? E também pra estar agradecendo vocês! Mas, enfim, galera, antes de tudo também, eu quero estar fazendo, pessoal, na real, eu quero estar falando pra vocês uma coisinha! É o quê, pessoal? Bom, você já virou do começo do vídeo aí que a gente, pessoal, tá com um método, né? A gente tá com um método que ensina você do zero até o profissional a desenhar, galera! De verdade, cara! Você vai aprender tudo, passo a passo, do zero até o intermediário e até o avançado de você desenhar aquele seu personagem favorito de anime Inclusive, cara, eu já consegui desenhar eu desenhei Naruto Inclusive, o Naruto que tá no vídeo aí, né? No começo do vídeo, fui eu que desenhei, cara! Fui eu que desenhei! É bem bacana, beleza? Vários amigos meus já fizeram e comprovaram que realmente funciona E é o seguinte, galera Este cursinho aí, beleza? Porque é um curso, beleza? Você ganha certificado Você também, pessoal, tem sete dias de garantia E, ó, ele dá uma meta, né? Ele dá uma meta pra você que você vai conseguir já que você vai ver resultados em sete dias do curso Se você não ver resultado você pode pedir reembolso, beleza? Então é bem bacana e bem confiável Então, ó, conversa com o papai e com a mamãe certinho Clica no link que tá na descrição e no comentário fixado, beleza? Vê o videozinho ali que explica tudo certinho pra você E é isso aí, pessoal Mas, enfim Agora, voltando ao vídeo aqui O que eu queria estar falando pra vocês? Galera Eu queria estar agradecendo primeiramente aos 100 mil inscritos que a gente bateu este mês Muito obrigado, de verdade Vocês já viram, né? Também que a gente tá mudando aí o canal Que o canal tá passando por mudanças muito drásticas, né? Talvez alguém já pode ter visto aí que caiu as visualizações bastante Mas é tudo, pessoal É tudo, é tudo, é tudo Pela qualidade, beleza? A gente tava postando vídeos Muito, é... Genéricos, por assim dizer Então, eu precisei pela qualidade Eu contratei, beleza? Pessoas pra fazerem aí o vídeo ficar um pouco melhor pra vocês assistirem Então, espero que vocês estejam gostando Por favor, dá muito, muito, muito trabalho a mais fazer esse tipo de conteúdo, galera Então, espero que vocês realmente curtam Mas, enfim O que eu vou estar fazendo nesse vídeo aqui, pessoal vai estar sendo aí pra agradecer, né? Vocês por este mês incrível que vocês me deram Muito obrigado mesmo de coração E é o seguinte, pessoal O que eu vou estar fazendo? No vídeo de hoje eu vou estar, pessoal, aí dando prêmio de graça pra vocês e também Robux Beleza? Então, ó Fica atento porque eu vou estar explicando tudo certinho aqui Antes de tudo vamos estar fazendo aí o do Robux Como que vai estar funcionando? Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar dando 400 Robux pra uma pessoa Beleza? Vou estar dando 400 Robux pra uma pessoa Mas, calma aí Não vai ser só isso, beleza? Ó Você tem que acompanhar os vídeos Porque ao decorrer dos vídeos eu vou estar fazendo mais vídeos como este Beleza? Inclusive, eu vou estar dando muito mais Robux do que esses que eu vou estar dando aqui neste vídeo Então, fica tranquilo Mas, enfim, galera Ó Eu vou estar dando 400 Robux neste vídeo mesmo pra uma pessoa E como que você vai fazer pra estar participando, né? E concorrendo a... 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 podendo ganhar estes 400 Robux É simples, cara Você vai ter que fazer um desafio Que desafio que é este, Zapa? É o desafio dos 3 segundinhos, galera Que pra quem já conhece já sabe como que é Pra quem não conhece eu vou explicar agora É o seguinte Eu vou estar contando até 3 segundos E você aí do outro lado vai ter 3 segundos pra estar deixando o like e também pra estar se inscrevendo aí no canal Então, é bem simples Beleza? Não tem segredo E além disso também você vai ter que comentar a palavra secreta que eu vou falar já já pra vocês, beleza? Mas, ó Inclusive, ó esse aqui que eu estou usando é um passe Esse aqui também que eu vou usar agora, ó 200 de velocidade é outro passe Beleza? Então, tem muito passe legal aqui Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Mas, enfim, pessoal Vou já estar fazendo o desafio aqui com vocês Beleza? Já vou estar contando aqui até 3 segundinhos Lembrando que em 3 segundos vocês vão ter que deixar o like e também vão ter que se inscrever no canal, beleza? Vamos lá E o desafio está valendo Agora 1 2 e 3 Galera Pronto Acabou Tu deixou o like Tu se inscreveu Agora é só comentar a palavrinha secreta Que qual é a palavra secreta? A palavra secreta, pessoal é Eu consegui Por que eu consegui? Porque é só assim, né? No caso eu vou saber se você conseguiu ou não realizar o nosso desafio Beleza? Então, comenta a palavra Eu consegui Pra mim saber que você conseguiu realizar esse desafiozinho Mas enfim, galera É isso aí E bom Agora vamos, pessoal Pro prêmio, né? Eu vou estar dando 5 prêmios neste vídeo aqui Beleza? Até o final do mês Só que como que vai funcionar pra vocês participarem? Pra vocês participarem, galera Infelizmente no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo pelo Instagram Beleza? Pelo Instagram no vídeo de hoje Mas os futuros vídeos a gente vai estar fazendo pelo YouTube também Beleza? Então, ó Seguinte Se você quer estar ganhando aí 5 prêmios Cara, faz o seguinte Vai lá no meu Instagram E eu vou estar publicando, pessoal Um post lá no meu Instagram Agora no momento que está saindo o vídeo E você vai comentar o seguinte nos comentários do post Você vai comentar Hashtag Beleza? Zapa 1M Beleza? 1M, galera Comenta hashtag Zapa 1M Não precisa mais comentar nada Só hashtag Zapa 1M E também você tem que ser meu seguidor Então você me segue lá E fica tudo de boa Tranquilo? Mas enfim, pessoal Ó Pra vocês não ficarem de fora Vamos fazer o seguinte Vou estar dando 3 prêmios pelo Instagram E 2 pelo YouTube Então se você que está assistindo pelo YouTube Não tem Instagram Relaxa Você vai estar Podendo, né? Está ganhando Esses dois prêmios Aqui agora Como você vai fazer Para participar? Para você participar Basta você ser inscrito Deixar o like E comentar aí embaixo Beleza? O seu nick E por que você quer Ser prêmio Aqui no Brookhaven Lembrando Que você tem que entrar também No nosso grupo Lá no Roblox Que está na descrição Basta você clicar aí No link azul Beleza? Para você que já vai Que você já vai estar entrando na hora Basta você clicar Por que, galera? Porque muitas pessoas Participam no sorteio Mas não entram no grupo E é no grupo Que a gente transfere os Robux Beleza? Então você tem que estar no grupo Galera Tem que estar no grupo Já tem 4 mil participantes Lá no grupo Então é bem bacana Então entra lá E é isso aí, galera Bom, foi um vídeo rapidinho mesmo É um vídeo de agradecimento Por assim dizer Beleza? E é isso Muito obrigado Por que a gente até aqui Tamo junto E ó Lembrando, hein, pessoal A gente está com as últimas vagas As últimas turmas, né? No caso Lá no curso de desenho Cara, é menos de um real por dia Então tá imperdível Mas é isso aí, então, galera Eu já vou indo Muito obrigado Um beijo E até a próxima Tchau